Gabigol fora do jogo de hoje entre Flamengo e Penharol e indo para o Bahia. John Texto responde o Landim e o clima esquenta ainda mais entre os dirigentes. Alerta ligado para a Dela Cruz e CBF vai pagar valor milionário ao Clube Rubro Negro. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo que eu estou trazendo agora para vocês. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal BTB Sports. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja assistindo. Eu sou Isabelle Costa, repórter e setorista do Flamengo aqui no canal BTB Sports. Todos os dias trazendo muita informação, muita notícia para vocês. Então antes de mais nada, quero pedir para você que está aí atrás dessa tela. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, clica aqui no botão, inscreva-se, ativa o sininho da notificação e deixa o like porque é muito importante para a gente, vai ajudar demais o crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar sempre a ficar ligado em todas as informações do Flamengo comigo e também dos outros clubes se você quiser acompanhar aqui no canal BTB Sports. Então vamos embora galera, dá essa moral aí, ajuda e também deixa o like porque fortalece demais o canal, né? Ajuda demais a recomendação. Então pedi aí para você, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like que é importante para a gente e também vai te manter ligado sempre com todas as informações. Bom, hoje teremos Flamengo e Penharol pela Copa Libertadores da América no Maracanã. É o primeiro jogo, né? Esse primeiro confronto. O segundo jogo será decidido em Montevidéu na semana que vem. Estaremos lá para trazer toda a cobertura para vocês desse jogo diretamente do Uruguai, mas a primeira partida será disputada no Maracanã agora, né? Nesta quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, a bola rola. Mas a nossa transmissão começa 4 horas da tarde aqui no BTB Sports, trazendo todas as informações para vocês. Então, fazer o convite primeiramente para vocês acompanharem e agora trazer algumas informações importantes. Começando, galera, com notícia boa, porque para esse jogo contra o Penharol, o Flamengo terá Alcaraz, Gonzalo Plata e Alexandro. Os três reforços, os últimos três reforços que chegaram, né? Já estão inscritos na competição e podem atuar na partida, podem atuar já na Copa Libertadores da América. Então, o Flamengo terá esses três reforços, inclusive com o Gonzalo Plata de titular na equipe, né? O Tite esboçou uma escalação com o Gonzalo Plata como titular. Então, a gente pode ter essa novidade do Gonzalo já estreando na Libertadores, né? Pelo Flamengo na equipe titular, né? No campo, desde o início da partida. E tem também uma outra novidade boa, né? Para a gente trazer para vocês, é que o Nico Dela Cruz, né? O nosso querido Dela Cruz está de volta para esse confronto, né? Ele que estava se recuperando de uma lesão e estava sendo preparado para essa partida, volta, então, nesta quinta-feira contra o Penharol, em um momento muito decisivo, um momento muito importante que o Flamengo precisa, né? Teremos Nico Dela Cruz. Mas tem uma atenção com o Nico Dela Cruz, né? O Dela Cruz vai precisar ficar bem ligado nesse jogo, porque ele está pendurado. O Meia Dela Cruz, no confronto, né? Contra o Penharol, terá esse alerta ligado durante a partida. Isso porque o camisa 18 está pendurado. E caso leve um cartão amarelo, estará de fora do jogo de volta no Uruguai na próxima semana. Então, Dela Cruz não pode tomar cartão amarelo nessa partida, porque senão está fora do próximo jogo. E não tem como perder o Dela Cruz, principalmente por cartão, né? O Flamengo já perdeu o Dela Cruz por conta da lesão em jogos importantíssimos e não pode ter essa bobeada agora para o próximo jogo, principalmente porque o segundo jogo é sempre o mais decisivo, né? É óbvio que se o Flamengo tiver um bom resultado agora, nessa primeira partida, ótimo. Fizer um 2x0 já é um bom resultado. Mas vocês sabem, a gente sabe como é Libertadores, como as partidas são difíceis e complicadas e decidir fora de casa é sempre um problema. Então, não pode perder o Dela Cruz para essa próxima partida. Bom, galera, além disso, né? A gente também não vai ter o Gabigol. E aí eu vou trazer para vocês aqui a informação que saiu, que o próprio clube, né? O próprio clube pelas redes sociais trouxe a informação de que o Gabigol está fora dessa partida. Se liga só no comunicado. O clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa realizou exames que não diagnosticaram lesão no músculo posterior da coxa direita. Porém, a comissão técnica optou pela precaução e não relacionou para o duelo contra o Penharol em razão de uma fibrose na região. Gabi está entregue aos fisioterapeutas e preparadores físicos para a sequência de jogos decisivos da temporada. Ou seja, a comissão técnica optou por não relacionar o Gabigol para essa partida. E aí, galera? Tem vários comentários de torcedores, né? Tem um, inclusive, do Danilson, até aqui no post do Flamengo, que fala, Gabriel cometeu muitas mancadas, errou bastante. Agora, o que o Tite sacaneou com ele beira o absurdo. O que o Tite ganhou para ter tanta moral no clube? Acabou com a carreira de um cara que nos deu duas libertadores. E aí, um outro torcedor, uma sacanagem o que estão fazendo com o Gabi, né? Precaução ou boicote do treinador. Enfim. E aí, agora, né? Depois da declaração, inclusive, do Tite, que a gente até repercutiu aqui, né? Sobre a utilização do Gabigol depois do Carlinhos. Enfim. É até complicado, porque os torcedores começam a acreditar que realmente tem sido um problema, né? E uma opção do próprio Tite de não relacionar o Gabigol. E aí, é um ponto que a gente vai questionar o Tite hoje, após o jogo, na coletiva de imprensa. Tentar entender o que, de fato, está acontecendo. Mas é um pouco estranho, né? Porque o Gabigol é um jogador muito importante para o Flamengo. E não teve nenhuma lesão diagnosticada, mas a comissão técnica optou por não relacionar o jogador. Então, começa a se criar esse cenário de várias teorias, várias opiniões. E a gente precisa entender o que, de fato, está acontecendo com o Gabriel. E ontem, galera, o Everton Ribeiro deu uma entrevista, né? A TNT Sports. E falou sobre uma possibilidade do Gabigol, né? Ser contratado pelo Bahia, né? E abriu as portas do Bahia para o Gabigol. Se liga só no que o Everton Ribeiro, que já atuou no Flamengo, ídolo também, né? Tem um nome marcado na história do Flamengo. Falou sobre essa possibilidade. É um ótimo destino. A gente conta com ele aí. É só ele falar que quer, que a gente já faz uma ligação, fala com o Cadu aqui, e ele dá o jeito dele. O Gabi é um grande atacante, tem uma história linda no Flamengo. E se for sair, que possa ir para um grande clube como o Bahia. E se chegar aqui, se chegar aqui vai nos ajudar muito, porque tenho certeza que ele tem muitos gols pela frente na carreira dele. Disse o camisa 10 do clube baiano. Até o momento, não teve nenhuma proposta do Bahia para o Gabigol. A gente sabe que outros clubes estão interessados na contratação do Gabi, como o Corinthians. Então, a gente vai aguardar para entender como que vai ser, né? Esses próximos passos, como que serão esses próximos passos do Gabigol, sabendo que a permanência dele no Flamengo está cada vez mais difícil e cada vez mais improvável, né, galera? Até pelas declarações do Marcos Braz, enfim, o próprio sentimento do jogador, cada vez fica mais difícil para o Gabigol permanecer, e as portas de outros clubes vão, né, abrindo, vão se abrindo para o Gabigol. E a gente vai acompanhar e trazer. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da comissão técnica ter, não ter relacionado o Gabi para esse jogo de hoje? Bom, galera, falei com vocês ontem no vídeo que a declaração do Landim em relação ao Botafogo iria render e está rendendo. Porque ontem o John Textor já respondeu o Landim, né, um clima tenso entre os brothers, até porque eles são, né, meio amigos ali, tem essa relação amistosa, mas o John Textor deu uma resposta forte. Não venha dizer que o Botafogo está quebrando as regras e que não poderíamos fazer isso em outros países porque poderíamos. Acho que o Landim disse outro dia que temos que estabelecer regras porque lugares como o Brasil não tem se o investidor vem e leva vantagem do fato de que não temos regras. Eu estou de acordo com qualquer definição de fair play financeiro em todo o mundo. Eu acho que fui o primeiro a falar em fair play financeiro quando deu a entrevista. Então, sou defensor. Mas não venha dizer que o Botafogo está quebrando regras. Estamos construindo um time, construindo uma equipe e gastando consideravelmente menos do que as diretrizes do fair play financeiro de 75% das nossas receitas em salários de jogadores. Então, resposta aí do John Textor. Eu quero ver também como é que vai ser essa repercussão. Amanhã, galera, tem sorteio da Copa do Brasil para definir os mandos da próxima fase. Estaremos lá na CBF. O sorteio começa a partir das 2 horas da tarde e nós estaremos lá na CBF para trazer toda a cobertura desse sorteio para vocês. Mas eu vou falar para vocês. Será que o Landim... Acho que o Landim, pelo menos o presidente, sempre vai, o Landim sempre vai aos sorteios. O John Textor já foi e eu estou ansiosa para ver se os dois vão e se esse encontro vai acontecer depois dessas declarações todas. mas o John Textor respondendo à altura também o presidente Rodolfo Landim. Galera, para fechar, trazer essa informação para vocês da CBF. A gente já tinha falado aqui sobre a lesão do Pedro e da declaração até que o próprio Landim deu após a lesão do Pedro em entrevista à TNT Sports que o Pedro foi submetido a uma carga muito superior ao que ele poderia entregar nos treinos da seleção depois de ter voltado de lesão. E a gente tem uma informação para trazer para vocês. A CBF já sabe quanto ela vai pagar ao Flamengo por conta da lesão que o Pedro sofreu. A entidade vai ser responsável por arcar com o prejuízo do clube durante os primeiros 28 dias da contusão. Sendo assim, o Flamengo deve receber algo em torno de mais de um milhão de reais equivalente ao salário do Pedro. E além da CBF, o Flamengo também irá acionar a FIFA para conseguir uma indenização pela lesão do Pedro. Isso porque a FIFA tem um mecanismo que protege, de proteção aos clubes em relação a lesões graves. Através dele, as equipes recebem o valor proporcional anual do salário do atleta machucado pela seleção. Então, a CBF pagando um valor milionário ao Flamengo, mais de um milhão de reais equivalente ao salário do Pedro, pelos 28 dias de contusão. Isso porque o Pedro se lesionou enquanto estava representando a seleção brasileira. Então, por isso, a CBF tem que pagar. E a CBF também vai ajudar o Flamengo com a FIFA para que o clube receba essa indenização da FIFA pelo um ano de lesão do Pedro. Ele vai ficar parado por pelo menos um ano. Então, é um tempo bem longo e o Flamengo terá essa indenização. Bom, galera, aguardo vocês hoje na transmissão e também no Maracanã, óbvio, né? Estou aguardando vocês. Quero ver a galera no pré-jogo no Maracanã. E a gente vai voltar com a transmissão 4 horas da tarde para vocês de Flamengo-Penharol, tá? Então, deixa esse convite. Espero que tenham gostado. Eu volto a qualquer momento com mais notícias e mais informação. Beijo! Até mais!